Ali vem chegando a banda da escola Rui Frazão A banda vem trazendo a escola Rui Frazão Aqui a gente tem a parte da inclusão, cadeirantes também desfilando Aqui falando sobre direitos, solidariedade, respeito, amor, cidadania, igualdade São temas que abordam o aspecto da inclusão Aqui alguns pais também, algumas mães que vêm acompanhando os seus filhos É a escola Rui Frazão A escola Rui Frazão A escola Rui Frazão A escola Rui Frazão